No estádio olímpico, o Atlético Goianiense abriu vantagem contra o Oeste no início do jogo. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Alisson cruzou e encontrou o Júnior Brandão na área. O camisa 9 aproveitou a saída atrapalhada do goleiro Tadeu e abriu o placar de cabeça. Ainda no primeiro tempo, com uma jogada aérea aos 18 minutos, Júlio César cruzou pela direita na cabeça de Júnior Brandão, que marcou seu segundo gol da noite. O Oeste colocou pressão na partida para diminuir a vantagem do Dragão. E aos 43 minutos, Danielzinho arriscou fora da área e acertou a trave. Mas a bola voltou nas costas do camisa 1 e entrou na meta, diminuindo a vantagem dos atleticanos. Na segunda etapa, o Oeste voltou com uma postura mais ofensiva e anulou as investidas do Atlético Goianiense, controlando a partida. O gol de empate veio aos 35 minutos, novamente com Danielzinho. Pressionando nos minutos finais, o Atlético Goianiense quase marcou o terceiro com Renato Kaiser. Tadeu, que falhou no primeiro gol, salvou o Oeste. Por que eu fico comunicativo ali na beira do campo? Justamente por isso. Porque ainda a nossa equipe peca um pouco ainda pela maturidade e pela falta de comunicação nessas orientações. E eu já tinha visto e analisado o Oeste por dois momentos, inclusive contra o próprio Vila, e já tinha visto. É uma equipe muito experiente, uma equipe matreira, uma equipe que ia usar os nossos erros, uma equipe que soube envolver os momentos. E isso com o Atlético que tem que entender. 2x0, óbvio, não pode deixar essa brecha. Mas, digo assim, quantidade de falhas, eu não vejo. Eu vejo ineficiência do momento de atacar, definir essa jogada ou no momento de organizar. Então, isso ficou indefinido mesmo.